Bem-vindo ao MFcast, podcast do MF Rural. Hoje estamos aqui com o objetivo de apresentar esse novo projeto do grupo MF Rural. Eu estou aqui com o Walter Celane Jr., que também faz parte do nosso grupo, e nós vamos estar aqui trazendo pessoas, personalidades do agro para poder contar a sua história, contar como é viver no agro, produzir no agro e fazer o agro ser forte, como sempre é aqui no Brasil. Como é que é, Walter? Como vai ser esse projeto? Fala aí para nós. Exatamente, Isolberto. É um projeto bastante interessante que nós resolvemos fazer. Já vinha pensando nisso há muito tempo. E o objetivo é trazer as experiências dos produtores, do homem do campo, para que os outros possam ver e se espelhar neles. Então, as pessoas podem olhar aquele exemplo e ver que a vida não é fácil, e para o produtor rural não é diferente. E isso vai fazer com que os outros produtores, e até mesmo pessoas que fazem produtos para esses produtores, se espelhem e vejam que é possível crescer, apesar de adversidades, e a gente vai trazer muita gente boa para o pessoal de casa poder aprender muito ainda. E não só isso, o produtor ou alguém que está querendo fazer. Também é a pessoa da cidade, né, Walter? Para ele aprender e ver o que realmente é o agronegócio. Porque o agro, muito se fala agronegócio, mas nós estamos aqui também com o intuito de trazer o produtor rural. Esquecer aquele negócio do agronegócio, que é aquela potência. É potência, é tudo isso. Mas, por trás de tudo isso, tem pessoas. Pessoas que produzem, que fazem acontecer, né? É que nem a gente fala, tomar um cafezinho é bom, né? Tomar um cafezinho não nasce na xícara, né? Então, a gente tem ali, tem o plantio, tem a florada, aí tem a colheita, a torrefação, classificação, empacotada. Então, quer dizer, não vem assim. Então, nós vamos ensinar isso, trazer isso, ficar mais íntimo do pessoal do campo. Campo e cidade, né? Campo e cidade. Fazer campo e cidade, aquela... Ficar mais íntimo, o agro, com o pessoal da cidade. Exatamente. A especialidade do MF Rural é essa, unir pessoas que têm interesses comuns. E nada melhor do que mostrar para a cidade que o homem do campo tem um trabalho árduo. O homem do campo tem um trabalho que, por muitas vezes, é sofrido. É o que você falou. Ele planta, não sabe se vai chover. Ele chove, não sabe se é muito ou pouco. Aí ele vai colher, não sabe se vai ser muito ou pouco. Aí ele tem que vender. E ele não sabe aquilo. Muitas vezes a gente sabe, o produtor de leite, por exemplo, que tem uma... Esse sofre. Sofre demais já com as intempéries todas do sistema e ele tira o leite para no final do mês saber quanto vai receber. É difícil, ele descobre lá. É, produz o produto para saber para quem vai entregar e quanto vai entregar. Então, assim, realmente... E são coisas que as pessoas que estão ali em casa, de repente, às vezes, não sabem disso. Ah, o preço do leite aumentou lá na padaria. Poxa, tem tudo isso? Tem, óbvio. Porque depende muito de preço de mercado externo. A gente vai falar disso também, né? Também. Trazer mercado externo, falar de mercado global. Então, assim, esse é o objetivo do MF Cash. Trazer para você o melhor do agronegócio. Trazer pessoas aqui que vão falar sobre a sua vida dentro do agronegócio, sua vida produzindo. Esse é o grande objetivo do MF Cash, que faz parte do grupo MF Rural. E o MF Cash faz parte do ecossistema que o grupo MF Rural está montando, que é atender o produtor rural de todas as maneiras. Nós começamos com o MF Rural, né? Só explicando um pouquinho aqui, o MF Rural, que é um marketplace onde a gente une compradores e vendedores. Aí saímos, montamos leilão, MF Leilões. Temos uma agência, MF Play. Temos um MF Bank, uma fintech. Agora temos aqui o MF Cash, que é o podcast do MF Rural. Esse é o objetivo do grupo, é sempre trazer e sempre unir e trazer o produtor rural para dentro do nosso ecossistema, onde ele está sempre muito bem servido. E aproveitando isso que você falou, Roberto, tem um detalhe. Além desse ecossistema, tudo isso fez com que a gente ganhasse uma certa autoridade dentro do agro-brasileiro. E é isso que a gente quer. É dentro dessa autoridade, do conhecimento que nós temos, não só do negócio, mas das pessoas, trazer as pessoas que tenham experiências, que tenham passado por sofrimentos, que não se precisa passar mais. E as pessoas, você que está em casa, que vai assistir o nosso MF Cash, vão ter a oportunidade de aprender muito, de se desenvolver muito e de errar pouco. Porque vai ter a oportunidade de ver com quem já errou a maneira mais fácil de chegar no sucesso. Eu acho que isso vai trazer um enriquecimento muito grande para o agronegócio brasileiro e para o produtor. Esse é o MF Cash, o podcast do MF Rural.